Olá galera, Manoel Messias Brasil mais uma vez com vocês aqui diretamente do pronto-socorro das panelas aqui da nossa linda cidade de Serra Talhada, Pernambuco galera, vou mostrar para vocês hoje aqui como ficou essa panela de pressão, toda inchada vou te explicar porque ela inchou e você vai acompanhar também como desinchar essa panela, tá certo? então, fique no vídeo, acompanhe até o final, tá certo? para você descobrir essas dicas maravilhosas e evitar aí na sua casa que problemas como esse aconteçam beleza galera? primeiro, só para você entender uma coisa quando a gente coloca uma peça dessa tipo, uma régua, tá certo? então aqui dá para você ver, ó o quanto essa panela inchou aqui, ó a boca dela era aqui, ó o nível dela era mais ou menos esse aqui mesmo então galera, ó esse espaço aqui, ó não é normal, tá? essa panela era nesse nível aqui, ó bem na curva, né? bem aqui, ó tá vendo essa brecha aí, ó o que você está vendo? isso foi o que ela inchou tá? então o que é que acontece? a gente vai desinchar essa panela novamente fazer ela funcionar, tá certo? e como eu disse para vocês que ia explicar as razões pelas quais a panela acontece isso e muitas das vezes chega até a explodir, né? tá certo? primeiro primeiro ponto que eu considero muito importante é você fazer se não tem o hábito adquirir o hábito de tirar essa peça fora, ó de tirar essa peça fora aqui, ó e fazer limpeza nela, né? tanto dentro como esses furinhos aqui e manter eles bem livres para poder liberar pressão por aqui também tá? segundo além desse além do pinto do peso, né? esse pinto central aqui deve ser desentupido daqui né? esse pinto esse furo do centro como também esses três furos aqui da lateral manter sempre eu diria que semanalmente você desentupir esses furos aqui, tá? é muito importante tá certo? esse é o primeiro passo segundo, galera panela pegou pressão pegou pressão vai lá baixe o fogo da panela tá? baixe o fogo da panela trabalhe com fogo mais baixo que ela vai trabalhar aliviado então vai evitar aquela força da boca tá? é... evite o máximo não deixar secar os alimentos no fogo porque uma vez que a panela seca no fogo também aumenta a temperatura e ela incha também tá certo? considera isso aí o segundo ponto que você deve levar em consideração e o terceiro ponto que eu considero muito importante é que existe o fogão doméstico que é pra uso doméstico e o fogão que é pra uso industrial tá? a panela de pressão doméstica no fogão industrial ela vai receber mais fogo do que o que ela suporta então também vai inchar a boca da panela tá certo? eu trabalho aqui consertando e as panelas chegam todas inchadas né? toda inchada e aí eu procuro saber se ela é se ela tá sendo usada em fogão industrial ou se tá sendo usada em fogão doméstico quando tá sendo usada de fogão industrial então já tá aí também o resultado por quê? porque ela tá levando um fogo que aquele alumínio não suporta aquela temperatura né? geralmente fogão industrial tem que ser panela industrial panela grossa é uma forma de você diminuir esse tipo de problema né? se houver necessidade então tem que usar o fogo bem baixinho beleza galera? vocês entendem o que eu estou dizendo tem fogão industrial que a boca é bem grandona de baixa pressão mas a boca é grande o fogo forte e tem aqueles fogões de alta pressão que a turma com pressa aumenta o máximo rapidinho a panela pega a pressão e cozinha as coisas mas força a panela beleza? então tá dado o recado aí pra evitar esse tipo de problema leve em consideração esses três pontos tá? e agora como prometido tá certo? vamos desinchar essa panela você vai acompanhar aí como desinchar essa panela e fazer ela funcionar tá bom? sejam todos bem vindos obrigado pela atenção pelo carinho pela inscrição tá certo? você que não é inscrito ainda tá chegando aí pela primeira vez no canal se inscreve pra dar aquela força pra nós forte abraço então galera vou começar aqui usando pra desempenar a haste né depois eu dou acabamento com o taço tá? acompanha aí tá muito inchado então eu vou começar aqui por usando aqui essa haste eu vou dar uma focadinha aí pra você ver ela vai ficar toda nessa altura aí tá vendo? tá vendo? Tchau. 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 Vou mostrar para vocês aqui ó. Vou colocar ela aqui em cima para você ver ó. Olha a diferença aí ó. Tá vendo ó. Agora vamos colocar o lado que já está Já está pronta aqui Você vê? Você vê aí a diferença Entre Como ela é E como ela está Nós vamos concluir aqui agora Finalzinho aí Pronto galera Foi usado a haste Para rebaixar agora Eu vou usar aqui O taço Que eu sempre Utilizo ele para dar o acabamento Para rebitar Tem muitas funções Que a gente faz com esse taço aqui Você que acompanha a gente Se desejar ter um desse aqui Vamos deixar o link aí na descrição Do vídeo Para você estar Clicando e comprando o seu Que é de muita benção aí No seu dia a dia No seu trabalho Beleza galera? Vamos lá Vou só dar uma olhadinha Se Caso tiver uma parte Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo E agora vamos Vamos alinhar ela aqui Aqui ó Bom já Aparentemente já está bem rebaixadinho Eu gosto de colocar assim Bem no nível dos olhos Aqui para a gente ver Se tem algum defeito Mas Essa parte aqui já foi feita Vou botar aqui em cima Desse lugarzinho reto Para você ver Dá para perceber aí Vou só baixar um pouquinho De nada aqui nesse canto Feito isso galera A gente agora A gente agora vamos Mexer na tampa também Porque Mas já dá para você ver A diferença aí Praticamente aquelas brechas Já Já desapareceram né Mas eu vou também agora Trazer a tampa para cá Para essa Para esse disco de embreagem Aqui ó Olha como está Está desalinhada né Tá 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 alinhadinha né, agora vamos testar aqui para ver Como eu disse para vocês antes de E testar, desentupir bem direitinho aqui ó E aí 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 Vou dar só uma pancadinha aqui para ela tirar um pouquinho a diferença Quando bater né, ela Às vezes já tem um pouquinho aqui, mas Com o próprio taço você volta Mas tem que fazer isso para poder ficar alinhadinho ó E aí Vai tirando as diferenças tá ó Pronto Deu para perceber agora aquela Praticamente alinhou ó Tá Vamos testar, você vai pegar pressão Se não der a gente volta e dá uma alinhadinha aqui ó Não pegou Tá Porque como eu bati ela Ela acaba desalinhando novamente Certo galera Mas tranquilo tem que Estava muito inchada né Estava muito inchada né Ainda não pegou E agora a gente vai Observar direitinho É assim, se tiver levantado demais Ela não pega pressão E se tiver Baixo demais Também não pega pressão Ok? Aqui Um pequeno amassado aqui Não havia percebido Mas vou corrigir direitinho Para ficar bem certinho É muito importante Isso aqui também está bem certinho Espera só Vamos testar agora novamente Prontinho Pegou pressão 100% Né Então agora para a gente Concluir o trabalho galera Essa alcinha aqui está bem Bem estragadinha Eu vou tirar e botar uma nova Tá Vou tirar e botar uma alcinha nova Aqui ó Porque Já está um pouquinho Quebrada ali Quebradinha de um lado Então eu vou botar uma novinha Como eu disse para vocês É muito importante A limpeza do Do pezinho Então eu vou limpar o pezinho Deixar tudo limpinho Tá Aí ó Balsinha nova Isso aqui eu vou fazer Uma limpeza nele Se tiver uma escovinha de aço Aí na sua casa Muito bom Se não pode utilizar Uma outra buchinha Tá Quando está muito ruim Essa peça aqui A gente combina com Com o cliente Já para substituir Mas essa dela ainda está boa Né Está rusqueando bem Eu vou só limpar Deixar tudo limpinho Tá Vou usar aqui a furadeira Para ser mais rápido Pronto galera Feito isso Os que vamos aqui de volta Certo Passar só uma Uma buchinha aqui Porque sempre Sempre fica Né A marquinha da Da haste É normal Para dar uma melhorada Assim aqui Está bonitinho E está E está pronta a panela No jeito para ir Para o fogo novamente Para fazer aí Uma Uma panela De galinha Caipira Uma panela de dernilha Cabe muita coisa Quero mais uma vez Agradecer O carinho A atenção Da certa paciência Com o irmão Messias Mas está aí Tem delas que dá menos trabalho Tem delas que dá mais trabalho E a gente estamos aí Para isso Para mostrar para vocês O nosso dia a dia E os nossos serviços aqui Forte abraço Obrigado pelo carinho Por compartilhar Por comentar Por interagir com a gente aí Deus abençoe E até o próximo vídeo